Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula do curso de áudio em realidade aumentada aqui na plataforma Engenharia BIM EAD. Então você já deve estar percebendo aí que tem um sonzinho ambiente, tem um barulho de fundo, por quê? Porque eu estou no terreno, tá? Então aqui é o seguinte, a gente criou uma referência externa, né? A gente utilizou a ferramenta Reference Tracker lá na plataforma Web para poder referenciar o nosso projeto no terreno. Então o que a gente vai fazer agora? Através do aplicativo a gente vai visualizar. Então o modelo é este daqui, ó, criado aqui, vamos esperar ele carregar. Aqui é o seguinte também, vamos ativar aqui os parâmetros IFC, a gente já conversou anteriormente sobre isso, mas vamos mostrar de novo, tá? Ligo aqui, ó, para ativar o IFC e aqui eu clico em realidade aumentada. Agora é o seguinte, o que que vai acontecer? A gente não precisa mais colocar o modelo na escala, a gente não precisa mais se preocupar com a rotação do modelo, o posicionamento do modelo, por quê? A gente precisa ter uma referência entre o modelo virtual, o modelo digital e a edificação, o modelo real, né? Modelo digital contra modelo real, ok? Então agora o que que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o Reference Tracker para isso, tá? Vamos esperar ele carregar aqui, ó, já está carregando. Bom, aqui então, vocês podem perceber que eu estou aqui na obra, tá? Tem inclusive um material ali, bastante cuidado, né, na hora de se locomover aqui utilizando a realidade aumentada, porque pode ser que a gente não enxergue alguma coisa. Bom, aqui que eu tenho, eu tenho a placa, a placa está aqui, tá? O que que foi feito? Eu imprimi aquele A4 em PDF e colei atrás dessa placa aqui, ó, cria o grid, tá vendo? O grid está aqui, vem atrás da placa, olha lá a referência, aponto e ele já fez o quê? Já colocou na posição correta em escala 1 para 1, muito bacana, né? Incrível, né? Olha só, quando eu clico na porta, lembrando que a gente tem o BIM Data, quando a gente fala de BIM, a gente fala de modelo 3D e principalmente de informações, e agora a gente enxerga as informações, tá vendo? A marca, o tipo de porta, a família, o nível de restrição, mais uma maneira da gente enxergar as informações do nosso modelo, tá? Eu vou andar um pouquinho aqui, tomar bastante cuidado que já tem material aqui, tá? Não vai dar para eu ir muito à frente, porque a obra ainda precisa de limpeza, tá? Do terreno. Então, eu vou tomar bastante cuidado aqui, inclusive para não cair, mas olha só, entrei pela porta da frente, olha que bacana, a gente já consegue enxergar a obra inteira aqui, ó, pronta. Então, se eu vier para cá, quero saber como é que vai ficar a vista aqui, ó, dessa janela aqui da frente, né, ou dessa esquadria. Olha só que bacana, dá para ter uma noção real e exata da edificação em escala real, realidade aumentada. Muito bacana, né? Lembrando sempre do IFC, cliquei no elemento, ele me mostra aqui as informações e parâmetros deste elemento.